Os líderes da União Europeia pediram ao premier britânico David Cameron que inicie o mais rapidamente possível o procedimento de saída do bloco. Eles avisaram também que o Reino Unido não vai ter tratamento especial. Os líderes participaram de uma cúpula em Bruxelas, a primeira desde o referendo em que os britânicos decidiram deixar o grupo de 28 países. A primeira conclusão é que devemos iniciar a saída do Reino Unido da União Europeia o quanto antes e depois começar as negociações que se seguem. A Alemanha espera que Londres apresente uma resolução para iniciar as negociações. Não haverá conversas informais ou formais sobre a saída do Reino Unido até que uma notificação tenha sido apresentada para deixar a União Europeia. A Europa afirma estar pronta para a separação e a procura de um novo impulso para o bloco. Enquanto isso, Cameron diz que o processo deve ser construtivo. O sucessor dele é quem vai levar o procedimento adiante. À medida que sairmos da União Europeia, não devemos dar as costas para a Europa. São países vizinhos, amigos, aliados, parceiros. A Grã-Bretanha navega por águas turbulentas após o resultado do referendo. Nesta terça-feira, milhares de pessoas se reuniram em Londres para protestar contra a saída do bloco. Já a Escócia está determinada a defender a permanência na União Europeia. EU, 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 EU!